Guarda-me, Senhor, debaixo das Tuas asas Guarda-me, Senhor, no Teu esconderijo Guarda-me, Senhor, debaixo das Tuas asas Guarda-me, Senhor, no Teu esconderijo Guarda-me, Senhor, guarda-me, Senhor, guarda-me, Senhor Guarda-me, Senhor, guarda-me, Senhor, guarda-me, Senhor Cura-me, Senhor, com o olho da unção Cura-me, Senhor, com o toque da Tua mão Cura-me, Senhor, com o olho da unção Cura-me, Senhor, com o toque da Tua mão Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor Enche-me, Senhor, com a unção do Teu Espírito Enche-me, Senhor, com o fogo que liberta Enche-me, Senhor, com a unção do Teu Espírito Enche-me, Senhor, com o fogo que liberta Enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor Enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor Senhor, pode me levar aonde Tu quiser Leva pela fé, Senhor Pode me levar aonde Tu quiser Eu vivo pela fé, vivo pela fé Senhor, leva aonde Tu quiser Vivo pela fé, vivo pela fé Senhor, leva aonde Tu quiser Onde Tu quiser Glória a Deus